Aqueles que são de interesse turístico, aqueles municípios que têm muita despesa com os visitantes, na infraestrutura do município, ele precisa de ter condição melhor do que os municípios que não são visitados. Então ele precisa de um recurso maior. A ideia do autor do projeto é justamente beneficiar esses municípios com um recurso maior de 2% do fundo de participação dos municípios para fortalecer o turismo e dar condição desses municípios receber o turista e consequentemente desenvolver as cidades.